E aí, o que você quer comigo? Não precisa ficar de cara feia, afinal nós já acabamos com os monstros. Mesmo sangrando desse jeito, você ainda tá de pé. Que tal a gente trabalhar junto? A Kunoshi tentou se aliar ao Gabimaru seduzindo ele, mas como um grande macho e ninja de verdade, ele não caiu na tentação da mera fêmea. Porém, não posso falar o mesmo do pobre coitado que estava escoltando ela, que não pensou duas vezes antes de tudo. Seria tão bom ter alguém pra me proteger. Se aceitar minha proposta, eu faço o que você quiser. Ah! Tá doendo! O que você tá fazendo? Você não vai conseguir me seduzir. Tá legal. Eu imaginei que fosse o caso. Por que tem dois a sair em mão com você? Eu decidi que o executor era pouco para mantê-la nas rédeas, então eu decidi acompanhá-lo só por segurança. Sei. Ele foi seduzido.